Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que cai o número de acidentes e mortes nas rodovias federais durante o feriado. Começou hoje e vai até 9 de maio a vacinação contra a gripe. Você vai ouvir também informações sobre a Copa do Mundo. Os Correios lançaram hoje selos especiais sobre o evento. De 10 de junho a 15 de julho, grupos culturais de várias partes do país vão se apresentar nas 12 cidades-sede. E ainda começaram as últimas vistorias dos estádios do Mundial. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!